o pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim seja muito bem-vindos ao alô nss mais um boletim informativo nessa tarde hoje eu trago surpresas para vocês vou falar do 14º salário mais duas surpresas e vai alegrar a vida de muita gente essa notícia aqui então fica comigo até o final do vídeo para você não perder porque são detalhes importantíssimos e antes de começar já a primeira notícia que é no total 33 notícia deixa eu ver aqui uma duas três quatro notícias duas são surpresas são quatro notícias no total duas são surpresas são surpresas boas uma é a dúvida de um inscrito que eu vou tirar aqui agora para você e pode ser a sua dúvida você deixou alguma dúvida aqui no canal pode ser a sua dúvida selecionada então presta atenção e mais uma informação importante que eu tenho para compartilhar eu vou começar até com a notícia importante aqui mas antes eu quero rapidinho fazer uma pergunta mil reais a mais aí na renda familiar de vocês como um benefício do governo te ajudaria mil reais ajudaria sua família assim ou não ou igual alguns caminhoneiros falaram do pix caminhoneiro né de mil reais que mil reais não dá nem puxeiro é melhor não dá do que só dá mil que o que vocês acham é melhor da mil ou é melhor da nada comenta aí para mim eu acho que é melhor mil do que nada né que nada é muito triste mas e vocês o que vocês acham vou comentando mil reais ajudaria você ficaria mais contente porque eu tenho uma informação importantíssima para trazer aqui para vocês agora também sobre isso tá é uma das surpresas das duas surpresas que eu tenho aí para trazer hoje então fica até o final vai deixando gostei eu quero bastante like aí nesse vídeo compartilha o vídeo pessoal vamos compartilhar com todo mundo porque tem muita informação bacana importante e não esqueça de se inscrever no canal você que é a primeira vez no canal que ainda não nos conhece muito bem vindo muito bem vinda é um grande prazer ter você aqui com a gente o alô nss é um canal exclusivo focado no aposentado pensionista beneficiário da previdência tudo relacionado aos direitos do aposentado do pensionista do beneficiário trago para vocês em vídeo então acompanhe assista se inscreva para receber as notificações às vezes vem aqui uma informação de um benefício que eu vou trazer aqui hoje que você pode ter direito a sua família pode ter direito e não sabe que não fica mostrando na TV principalmente quando a lei mais antiga que tá valendo não é porque a lei é antiga que não vale entendem por isso que esse canal é exclusivo para informar vocês desses tipos de direitos que vocês podem ter e não sabe além de ser uma rede de apoio o alô nss é uma das maiores redes de apoio voltada ao público idoso aposentado pensionista do Brasil e nós estamos aqui para ajudar você a entender os seus direitos poder lutar por eles e também conquistar benefícios melhores através de projetos de lei andamento no congresso mudar a mentalidade do governo pelas políticas públicas ao aposentado e também da sociedade como um todo então vem fazer parte dessa luta se inscrever no canal deixando seu gostei compartilhando e comenta para mim qual cidade e estado você fala e qual é o benefício previdenciário que você recebe porque dependendo do benefício que você recebe você pode ter uma série de outros direitos e eu fico muito feliz em poder te ajudar a trazer a informação mas eu só posso trazer se você me ajudar comentando eu preciso entender quais são os benefícios que vocês mais recebe aqui no canal quem é o público que você assiste o canal é aposentado que por idade aposentado por tempo de contribuição é o aposentado por invalidez é o pensionista recebe pensão por morte qual é o benefício que você recebe para eu conseguir te ajudar porque eu vou olhando por ordem da maioria ainda até a minoria mas eu vou trazendo todos mas aí eu vou priorizando para poder atender o maior número de pessoas possível tá então compartilha aí bom vamos lá então né primeiro vou trazer eu falei que eu ia trazer uma informação importante vou trazer quatro notícias duas surpresas começando com uma informação importante decisão de adicional de 25% nas aposentadorias que se fala do projeto 107 72 de 2018 e hoje pela lei pessoal pode solicitar um adicional de 25 por cento quem é aposentado por invalidez e esse aposentado por invalidez que precisa da ajuda de terceiros para fazer atividade básicas do dia a dia pode solicitar o nss um adicional de 25 por cento sobre a aposentadoria por invalidez e o que acontece antes do caso parar no stf muita gente e ganhou o famoso auxílio acompanhante como que essa pessoa ganhava auxílio acompanhante pessoal ela solicitava na justiça ela falava olha direito de isonomia né o direito de isonomia ou seja eu também preciso de ajuda de terceiros mas eu não ia necessário nunca me dar e eu sou segurado da previdência então o juiz analisava aquilo e falava a verdade pelo direito de isonomia todo mundo que tem a mesma condição tem direito ao mesmo benefício então vamos olhar a condição da pessoa não tipo de benefício que ela recebe então a pessoa tá na condição de segurado a pessoa ela tá aí é precisando de ajuda de terceiros então o juiz concedia tanto que muita gente recebeu adicional de 25 por cento sem ser aposentado por invalidez comenta aí se tem algum caso aqui no canal você que tá assistindo recebeu adicional adicional porque foi concedido em juiz tem muita gente muita gente conseguiu vou comentando aí e aí o que que acontece o o INSS começou a ver que o volume de solicitação de adicional tava aumentando consideravelmente e aí ele pegou e começou e teve que entrar com uma ação no stf pedindo para que cumprisse a lei porque os juízes não tava cumprindo a lei porque a lei fala a o adicional é para quem é aposentado por invalidez e aí o stf julgou a causa tá em decisão recente o stj tinha julgado e dado causa ganha aí depois teve que ir para o stf foi subindo foi escalonando porque todos os juízes trf t sj todo mundo foi aprovando para os beneficiários aí o stf teve que falar bom vamos analisar isso e ver se é constitucional ou não o stf é olhar a lei falou bom de verdade a lei fala aposentado por invalidez e o stf não tem poder de criar lei o stf ele tem poder de exigir execução da lei existente então ele fez o que ele falou olha o INSS tá certo causa ganha para o INSS porque a lei é clara aposentado por invalidez que necessita de cuidar de terceiro então todos os demais beneficiários por mais que a gente entenda que deve respeitar a todos os beneficiários não só por invalidez por mais que eu não concorde com a lei a lei é essa tem que seguir se for para mudar a lei tem que pedir para o congresso para o legislativo então o senado e a câmara dos deputados é quem tem que mudar a lei e aí surgiu de volta né um projeto que já desde 2018 estava em tramitação ficou esquecido e agora foi desenterrado que é o projeto de lei 10772 do ano de 2018 esse projeto 10772 de 2018 ele determina que estenda o adicional de 25 por cento a todos os beneficiários não só o aposentado por invalidez o projeto de autoria do deputado Vicentinho do PT de São Paulo ele tá numa situação que tá pronto para pauta na comissão de Seguridade Social e Família e agora depois do recesso a gente tem que cobrar o presidente da comissão para poder pautar esse projeto tão importante que pode mudar a vida de muitas pessoas o projeto passou por várias tramitações e o que aconteceu ele tava aguardando pessoal até o final do mês de junho o projeto ficou aguardando sabe o que o relatório da relatora o parecer positivo da relatora a relatora e a Benedita da Silva desde o dia 11 de setembro tava com ela aí a gente foi para expressão nas redes sociais dela ela aprovou o projeto dia 22 de junho desse ano então ficou aí é 10 11 12 6 7 8 9 meses na mão dela sem ela dar um parecer de tanto a gente pressionar ela e não deixar em paz ligar no gabinete passar e-mail cobrar nas redes sociais ela se manifestou e aí ela apresentou o parecer do relator e como parecer positivo aprovando o projeto então ela fez isso o projeto agora ele já abriu o prazo de emenda o prazo de emenda foi lá no mês 7 de 2019 a encerrou o prazo de emenda agora ele tá pronto pra ser votado então ele pode ser colocado em pauta a qualquer momento então a gente vai cobrar pra ser pautado porque ele vai ser pautado depois que passar pela comissão de seguridade social e família ele vai ser direto pra finanças e tributação de finanças e tributação ele vai pra CCJ da CCJ vai pro senado e do senado para as mãos do bolsonaro tem toda uma etapa ainda pela frente mas ele tá aí na antepenúltima etapa da Câmara que é a Comissão de Seguridade Social e Família e a gente já tem o parecer da relatora agora é cobrar para que depois agora do recesso ele possa entrar em votação e se ele entrar em votação e for aprovado e passar por toda a tramitação necessária vai mudar a legislação brasileira em relação a esse adicional e que você pode ganhar de 303 reais a mil setecentos e cinquenta reais porque a mais no seu salário porque quem ganha 1212 25 por cento adicional daria 303 reais a mais no seu salário então de 1212 você ganharia 1.515 quem ganha 1.500 ganharia 1.875 quem ganha 2.000 reais ganharia 2.500 quem ganha 2.500 ganharia 3.125 reais quem ganha 3.000 reais ganharia 3.750 quem ganha 3.500 ganharia 4.375 875 reais a mais faz a diferença né quem ganha 4.000 reais ganharia 1.000 reais a mais então o salário passaria de 4 para 5.000 quem ganha 4.500 o salário iria para 5.625 reais quem ganha 5.000 reais o salário iria para 6.250 quem ganha 5.500 ganharia 6.875 quem ganha 6.000 reais o salário iria para 7.500 quem ganha 6.500 o salário iria para 8.125 reais quem ganha 7.000 reais ganharia 8.750 então você percebe o salário mínimo seria de 1.515 a 8.750 com o adicional então esse adicional tem uma diferença boa no salário então a gente tem que pressionar o projeto tá aí é uma informação extremamente importante eu peço seu apoio para nos ajudar a compartilhar esse conteúdo para mais pessoas verem a informação e poder nos ajudar a cobrar e pressionar para que o negócio possa acontecer tá bom agora a segunda notícia do vídeo de hoje eu vou trazer a dúvida de uma escrita do canal e a escrita de hoje é a Eliane banhos gomes Eliane banhos gomes ela é escrita do canal e ela fez a seguinte pergunta Ana uma dúvida o pai dela faleceu e ele tem um processo no INSS há mais de 11 anos ela quer saber a mãe dela vai receber esse processo já que o pai dela faleceu já que o pai dela faleceu então eu vou trazer a resposta de acordo com o advogado previdenciário que trouxe a informação sobre isso né o que que acontece o que que acontece quando o segurado morre durante um processo de aposentadoria então vou trazer essa informação aqui agora para você entender se a mãe dela tem direito ou não então o que deve ser feito no processo para avisar a morte do segurado incluir dependentes tá então pessoal existe sim a possibilidade tá os tribunais brasileiros eles são bem pacíficos quanto a questão do pagamento dos valores não recebidos em vida pelo segurado falecido principalmente pelo superior tribunal de justiça que ele cita que qualquer processo civil administrativo agrava interno não agrava em recurso especial servidor público enfim o falecimento do titular do direito no curso da ação a habilitação processual do beneficiário de pensão por morte a desnecessidade de inventário ou de pensamento de bens agravo interno na da união o que se nega provimento então ele fala que na hipótese de um falecimento os seus dependentes podem habilitar se para receber os valores devidos e aí para acontecer isso tem quatro etapas que deve ser feito no processo para avisar a morte do segurado inclui os dependentes tá bom a primeira etapa é identificar os dependentes a pensão por morte no caso é a sua mãe então sua mãe é a dependente informar o falecimento do segurado no processo administrativo ou judicial se tá com o advogado pede para o advogado informar apresentar certidão de óbito e também a certidão da sua mãe a pensão dela se ela recebe pensão por morte o INSS ou a justiça vai analisar o caso que é a terceira etapa e a quarta etapa os dependentes passam a integrar o processo até a decisão final tá então a primeira coisa a ser feita é identificar quem são os dependentes habilitar habilitados na pensão por morte ou sucessores legais né na falta daquele seguindo a instrução do artigo 112 da lei a partir daí os próprios dependentes ou sucessores devem peticionar no processo administrativo judicial para informar sobre o falecimento do segurado que estava requerendo benefício previdenciário eles devem anexar atestado de óbito procuração de algum advogado se for o caso e após analisar a situação pelo INSS ou pela justiça os dependentes integrarão o processo administrativo judicial como partes e ficarão lá até a decisão final vamos imaginar que uma mulher morreu durante o processo administrativo no INSS para a concessão da aposentadoria deixando seu marido e seu filho de 8 anos os dois são dependentes habilitados à pensão por morte então após peticionar no processo informando sobre o informando sobre o óbito e incluindo a procuração de seu advogado os dois foram incluídos no processo como parte acontece que o pedido de aposentadoria do falecido foi negado após a instrução do advogado os mesmos não aceitaram a decisão e acionar a justiça para discutir o direito de aposentadoria do segurado que morreu felizmente após algum tempo o benefício foi concedido pelo judiciário então dessa maneira os dependentes têm direito aos valores não recebidos em vida entre a data do requerimento administrativo do benefício e a data do falecimento do segurado tá bom então tá aí informação utilidade pública respondendo a dúvida da nossa querida escrita do canal e eu espero que tenha ajudado você tá bom Eliane beijo grande e a todos do canal e agora duas surpresas olha só o bolsonaro ele aprovou o pacote de bondades né como chama a mídia que é ajuda próximo brasil pix mil reais para caminhoneiro vale gás em dobro que pode ajudar aposentado e pensionista também né enfim várias medidas aí não podemos desistir décimo quarto porque se a gente pressionar o décimo quarto ainda há uma esperança de ter uma reviravolta nesse benefício e mesmo que não seja décimo quarto igual os deputados que estão apoiando o projeto disseram eles vão tentar agora em agosto fazer uma articulação dentro do congresso para tentar aprovar um benefício no lugar do décimo quarto não precisa ser décimo quarto mas que tenha um benefício que se estenda a aposentados e pensionistas então essa é a primeira surpresa boa que eu queria trazer vai haver discussão a partir de agosto agora em defesa do aposentado no congresso e tudo isso graças a força luta que vocês estão travando que vocês estão cobrando os deputados então vocês estão sendo ouvido isso é bom isso é ótimo então vocês viram que o governo tá desesperado tá aprovando benefício não se importa mais se chamar de populista falou que dinheiro não é problema que o país é rico pode pagar aí por muito tempo inclusive o bolsonaro sabe o que ele disse ele disse que o porque estão chamando o benefício de eleitoreiro porque é um benefício temporário é só até dezembro ele disse assim que nada a ver porque inclusive agora após o recesso eles vão discutir possibilidade dos seiscentos ser permanentes olha só que informação importante então o que que acontece como já há essa possibilidade de discussão não adianta é achar que acabou por aí vai vir mais surpresa ainda nessa já seria uma segunda surpresa o auxílio seiscentos pode se tornar permanente e veio da boca do bolsonaro a terceira notícia o governo libera um auxílio de mil reais que é através do bolsa do povo de são paulo e eu vou trazer agora essa informação tem alguém que mora em são paulo aí comenta aí para mim alguém mora em são paulo olha só tem o bolsa do povo empreendedor ele oferece um auxílio de mil reais e é só fazer o cadastro tem todo um processo que você passa o programa bolsa do povo empreendedor do governo de são paulo tem o objetivo de apoiar empreendedores informais em situações de vulnerabilidade e a gestão do programa é feita pela secretaria de desenvolvimento econômico a ação está estruturada em três pilares de oferta ao cidadão curso de qualificação empreendedora formalização do meio que é o meio empreendedor individual e o bolsa auxílio de mil reais dividido em duas parcelas de 500 reais os participantes do bolsa do novo povo empreendedor precisarão passar pelo programa de qualificação e se formalizar como meio para receber o auxílio com uma semana de duração os cursos de capacitação empresarial são oferecidos pelo governo de são paulo em parceria com sebrae os cursos terão vaga disponibilizados no formato online e as instruções para acesso serão enviadas pelo sebrae via sms ou e-mail e as aulas estão previstas para começar em agosto sendo distribuído em seis turmas com aulas no decorrer do ano e quem tem direito aí a participar do bolsa do povo empreendedor é preciso ser alfabetizado maior de 18 anos desempregado ou meio morar no estado de são paulo a iniciativa é aberta a todos os desempregados mas a prioridade é para pessoas com baixa renda mulheres e jovens que são de 18 a 35 anos pretas pardas indígenas ou pessoas com deficiência mas tá aberta a todos os desempregados então se na sua casa tem pessoas desempregadas eles podem se cadastrar através do site do portal bolsa do povo em são paulo são preenchidas segundo o governo 130 mil vagas do bolsa empreendedor até dezembro de 2022 então mensalmente os selecionados serão informados por e-mail sms tá bom então vamos se atentar porque já é um direito isso pode beneficiar compartilhe o vídeo compartilhe a informação que pode ajudar muito vocês tudo bem então mil reais a mais na conta ajuda na ajuda tá aí oportunidade para quem é de São Paulo quem não é de São Paulo os outros estados foi aprovado o cidadão voluntário o cidadão voluntário ajuda justamente pessoas acima de 50 anos ou jovens até 29 anos de idade a fazer serviços para prefeitura e ganhar meio salário mínimo porque você trabalha aí só 22 horas 20 horas na verdade semanais então você pode ver se sua prefeitura aderir o programa se tem vaga se cadastrar e concorrer a prioridade é quem tem acima de 50 anos percebe o público aí muitos de vocês poderão ter oportunidade ganhar meio salário mínimo a mais ajuda não ajuda pode ajudar então essas são as informações que eu tenho para trazer hoje eu espero que vocês tenham gostado compartilhe o vídeo um beijo e até a próxima